Estamos pela terceira vez nesta fazenda em Montevidil, estado de Goiás. Essa é a fazenda administrada pelo senhor Agenias José Miranda, que nas outras matérias mostrou seu talento para a pecuária e na música. Dessa vez, não é diferente. Para quem não acompanhou as outras matérias, o senhor Agenias Miranda ficou conhecido em todo o país por apresentar resultados na prática com o Estilosantes Campo Grande. Nesta matéria, vamos entender mais a fundo como tudo começou. Porque esta fazenda em Montevidil, hoje, é referência quando o assunto é o Estilosantes Campo Grande. É, a Estilosante Campo Grande, eu tive notícia dela quando eu morava em Ribeirão Preto. Eu sou de lá, né? Então, que havia um dia de campo em Chapadão do Sul. Eu fui até lá participar do dia de campo e eu conheci Estilosantes Campo Grande lá. Então, os engenheiros agrômenos da Embrapa, da fazenda Ribeirão, nos mostraram como que era o procedimento de plantio da Estilosantes, nos mostraram como a Estilosante já existente plantada, com um anejo de gado em cima, né? Então, naquele dia de campo, já negociei 1.200 quilos e trouxe aqui para Goiás. Foi na fazenda Ribeirão, há pouco mais de uma década, que a Embrapa Gado de Corte divulgou os primeiros resultados, ou técnicos, com a utilização do Estilosantes Campo Grande. A fazenda Ribeirão, em Chapadão do Sul, região do Bolsão de Mato Grosso do Sul, foi a escolhida pelos pesquisadores para fazer experimentos, quanto ao ganho de peso dos bovinos que pastejam o Estilosantes. Neste dia de campo, a Genias Miranda viu dados que chamaram a atenção de todos que estavam presentes. Veja esta tabela apresentada pelos pesquisadores da Embrapa há mais de 10 anos. Foi aí que o senhor Miranda viu que a leguminosa pode sim fazer a diferença. Afinal, ele tinha o aval com dados científicos apresentados neste dia de campo por pesquisadores da Embrapa Gado de Corte. 33% a mais de resultado no ganho de peso, 276 reais por hectare a mais no bolso, com apenas 3 quilos de Estilosantes por hectare. O senhor a Genias Miranda não pensou duas vezes. Ele queria aqueles resultados também na propriedade que ele administra. Hoje ele vai nos apresentar parte destes resultados, fruto do aprendizado na fazenda Ribeirão, naquele dia de campo. Mas antes de falar dos resultados obtidos por ele, o próprio senhor a Genias vai nos contar os segredos para o sucesso da implantação do Estilosantes Campo Grande. O primeiro aprendizado que ele teve foi diminuir a quantidade de sementes de braquiária por hectare, para que ela não prejudicasse a sobrevivência do Estilosantes Campo Grande. Vamos saber então do próprio senhor Miranda, quantos quilos de braquiária e quantos quilos de Estilosantes ele jogou por hectare. O segundo segredo está num recurso muito barato e acessível aos produtores, mas que poucos utilizam por não conhecer a importância dessa ferramenta. Estamos falando da grade niveladora. Eu recomendo o seguinte, que para ter um plantio de sucesso como eu tenho, que eu quero aprender mais, estou aprendendo, né? Eu acho que tem que passar a grade pesada. Se for necessário passar duas também, que passe duas. E não dispensar a grade niveladora para que nivele o terreno, entendeu? Porque o terreno tem que ficar uniforme para o plantio, para a semente ser distribuída de acordo com o fornecedor, a recomendação do fornecedor, certo? Porque você perdeu essa semente, não nasceu, vai em cima de quem? O fornecedor. Ah, a semente não prestou. Então, fazendo direito, dos dois lados ganha. Mas senhor Miranda, o que pode acontecer se o pecuarista jogar as sementes após a gradagem e não utilizar a niveladora? Se você grade a terra, fica uns torrões de diâmetro de 10, 20 centímetros aí. Se você jogar a semente em cima disso aí, a semente, o que acontece? Ela escorrega no torrão, ela vai para uma profundidade que não tem poder de germinação, certo? E esse tipo de operação eu aprendi em laboratório de solo. Olha, se eu planto só quando está gradeado, eu acho que não tem muito efeito, não. A semente que cai, ela pode pegar um outro rumo, certo? Porque a grade, ela está gradeando de 0 a 20 centímetros. Então, a semente com 20 centímetros, ela não tem poder de germinação. Se ficar grudado no torrão também, a outra violeta do sol, ela acaba queimando essa semente, a semente não vai germinar. Então, se você plantou 10 quilos por hectare, vai nascer 5, né? E vem o terceiro segredo. Uma boa cobertura das sementes é essencial para um bom resultado. Revele para a gente, Sr. Agenias, o que o senhor costuma fazer? Depois que o nível de área aqui está no... Porque aí eu eliminei um pouco a sementeira e já inicio o meu plantio. Só que, em seguida, uma grade niveladora travada, incorporando. Isso quando o sol está firme. Quando chove em cima disso aí, então a chuva se encarrega pela incorporação da semente. E quando a terra nivelada, que está muito solta, eu uso também umas copas de árvore, barrado no hidalgo do trator, cobrindo as sementes, né? E assim chega, ao fim, a primeira batalha. Olhar para o pasto e ver que tudo está bem formado, dá um sentimento de alívio, não é mesmo? Mas aí começa o segundo desafio, o manejo. Com o conhecimento que adquirimos com os pesquisadores da Embrapa Gado de Corte, somar das dicas que colhemos do senhor a genias, é muito difícil errar. Veja só o que ele diz. O manejo é o seguinte. Quando a pastagem estivesse no estágio de 45 centímetros, 50 centímetros, 45 dias aí, faz uma vistoria, puxa o capim com a mão. Então, se você encontrou resistência para não arrancar o capim, então o gado também não arranca com a boca, né? Então, você solta o gado para dar uma passejada, porque a braqueada cresce por hora. E a estilosante era mais morosa, né? Então, você solta o gado, observando para que, quando a estilosante começar a receber aquela luminosidade, você retira o gado, certo? Isso não importa, dois ou três dias, quatro ou cinco, e depende da quantidade de gado. E tem que ser gado leve, né? Novilhos ou novilhos de 12 a 15, no máximo a 20 meses, né? Gado leve. E aí você espera novamente a braqueada subir, você, a estilosante ainda está crescendo. Você coloca o gado novamente, depois retira o gado, e a estilosante, ela vai nivelando com o capim. Porque o capim chega a um certo estágio, ele para de crescer, né? Ele vai só brotar, a gema de raiz vai soltando os brotos. Aí você coloca o gado novamente, o gado vai comer aquelas pontas do capim, a estilosante já está nivelada com o capim, aí você está com o seu estante de passagem formada. E agora vamos aos resultados. A Genias conta a incrível diferença no peso a desmama. Ora, antes de eu implantar a estilosante aqui, tinha um vídeo de bezerro aqui e desmamava, mede 180 quilos. E hoje? Hoje, bezerro de oito meses, mede 250 quilos. É 70 quilos a mais. Hoje, no preço de quatro reais por quilo, só da diferença tem 280 reais por cabeça. Como nós desmamamos mais ou menos 700 bezerros, esse ano vou conseguir 196 mil a mais, sem contar bezerros. E 196 mil foi só esse ano. Se eu acumular isso no longo de dez anos, eu vou ter 1 milhão e 960. 1 milhão e 960. E eu acho que esse 1 milhão e 960 é um lucro que dá para comprar algumas áreas de terra. E eu não vou precisar mais plantar estilosante, porque ela já está estendida em toda a fazenda, porque ela tem uma semeadura natural. E o meu lucro está aí. Eu não vou precisar comprar mais estilosantes. Só em outras áreas que eu for formar novamente. Veja só como é a diferença em uma década. Vamos recapitular os lucros com estilosantes Campo Grande. Antes de ter a leguminosa, o senhor Agenias desmamava os bezerros aos oito meses, com 180 quilos. Agora, o peso a desmama de machos com a mesma genética é de 250 quilos, uma diferença de 70 quilos por bezerro. Como o quilo na região está cotado a 4 reais, a diferença é de 280 reais por bezerro. Como ele desmama 700 bezerros por ano, o lucro em relação à época que não tinham estilosantes é de 196 mil reais anuais. Em 10 anos, essa diferença foi de 1 milhão e 960 mil reais. E olha que estamos falando da diferença, e não do valor total. Agora, sabe quanto ele gastou em 10 anos com estilosantes Campo Grande? Apenas 80 mil reais. Sendo assim, com a diferença no ganho de peso, ele pagou estilosantes quase 25 vezes. É por essas e outras que o senhor Agenias segue feliz da vida, cantando e sempre sorridente. Eu não troco o meu ranchinho amarradinho de cipó Pra uma casa na cidade, nem que seja bangaló Eu moro lá no deserto, sem vizinho vivo só Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó Eu emambu, o chitã e o chororó Eu emambu, o chitã e o chororó